E você que vem acompanhando o Sexto Circuito das Ervas, do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, no dia 28 de março, às 20 horas, nós três, eu, o Bruno e a Patrícia, estaremos ao vivo para tirar todas as suas dúvidas sobre a fitoenergética. E nesse encontro, nós vamos responder algumas dúvidas mais comuns que o pessoal sempre nos deixa e também nós vamos falar mais sobre o treinamento avançado da fitoenergética. Então, se você realmente quer dar um passo além nesse conhecimento, quer saber como você pode se ajudar mais ainda, ajudar a sua família e saber na prática e também na teoria como funciona essa técnica, eu aconselho e recomendo que você venha conosco no dia 28, às 20 horas, para que possamos juntos levar esse conhecimento cada vez mais para a sua vida, para a sua história, para que você possa transformar mais ainda a sua vida, óbvio, e a vida de quem você ama. Então, no dia 28 de março, agenda aí, coloca na sua agenda, coloca um lembrete no celular para lembrar, às 20 horas, a gente vai estar juntos aqui para falar mais sobre a fitoenergética, tá bom? E se você quiser convidar mais pessoas para participar, passa esse link adiante, avisa, compartilha, para que mais e mais pessoas possam aproveitar esse momento único. Afinal, para nós três nos reunirmos assim, não é tão fácil e tão simples e também não acontece todo dia, né? Então aproveita e vem com a gente para que a gente possa fazer desse encontro um dia inesquecível, tá bom? Um beijo no coração e até o dia 28!